Melhores momentos de Juventude 0. 3 Palmeiras. Teve gol do Deivinho. Teve gol do ex. Quem chegou pra dar um bico nessa bola? É ele, Rafael Meiga, pra dentro da área pro Deivinho. Girou perna esquerda e espalhou o goleiro. Girou esperto o Deivinho, perna ganhou e o Canema mandou pra ele. Apito o árbitro, olha a bola. Vamos nos 45 minutos decisivos. Tentando sua segunda vitória na competição, tirou o Wesley. Enquanto o time do Wesley que tentou aí o Juventude, buscando a sua primeira vitória e os seus primeiros pontos em casa, na verdade. É a segunda partida só do Juventude em casa, mas a cobrança escarpa. Toma ele em bola alçada, um toque de cabeça. GOOOOOOOL! 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 Com muita velocidade e Deverson desvia pra fazer o segundo. Vem bola alçada. Parou, parou, parou. O ato deu uma falta em cima do Jailson. Do Foster. Do Foster. Muita reclamação. Rapaz. No Jailson. No Jailson, Márcio Chagas. Se vira aí, Marcião. Bom, no Jailson não foi absolutamente nada. Vem levantamento. Tá vindo essa bola. Sensacional, Jailson. O toque de cabeça do Foster. Jailson foi buscar defesaça. Scarpa rolou pro Breno. Gol! Se ficou a dúvida na lei do ex. No gol contra do William Matheus. Agora não tem mais dúvida alguma. Tem lei do ex em Caxias do Sul, sim. Breno Lopes é do Palmeiras. E que belo gol, hein? Termina o jogo. Grande vitória do Palmeiras. 3 a 0 em cima do Juventude.